Beleza, bora pra fazer o vídeo, eu sou o Jerry e hoje a gente vai gravar aqui um vídeo falando um pouquinho sobre Identity V Eu peguei esse jogo e falei assim, não vou ver nada desse jogo, eu quero jogar ele Aí me disseram que era um jogo que aparecia com Dead by the Light Beleza, aí eu gravei um vídeo aqui de 20 minutos, você sabe o que eu fiz nos 20 minutos? Tutorial, sério, 20 minutos de tutorial, juro, 20 minutos de tutorial Eu juro pra vocês que eu estou a 20 minutos de tutorial Aí eu olhei, pô, vou mostrar pra você 20 minutos de tutorial? Não Aí eu cliquei aqui no próximo caso e aqui, ó, você está próximo a ser match, match comparado Se unir as outras pessoas pra jogar com PC barra users, emulator users Ou seja, eu vou jogar agora finalmente com jogadores de PC, tranquilo? Então com outras pessoas, então agora eu vou jogar o jogo de fato Então é isso aí que eu resolvi trazer pra vocês o jogo, eu espero que dê Então tá dando match, ó, já deixou a partida aí, finalmente, cara, 20 minutos E cara, ele tem uma série de coisas que eu adorei nesse jogo aqui Realmente ele é de graça, está disponível pra você na Play Store, tá legal? Digam agora nos comentários desse vídeo o que vocês querem que eu traga pro meu canal Eu vou pegar o jogo, não vou nem ver se eu vou baixar e vou chocar, fechou? Bora lá Então, eu vou, a primeira partida aqui, pelo visto, eu sou um matador Um matador, um assassino E basicamente, galera, galera, eita, eu quase não sei Isso aqui é um Dead by the Light, cara Eu queria esconder meu mouse aqui, não é pra esconder meu mouse Tem um mouse pra fazer isso aqui, depois eu vou ver isso aqui Ou tem que eliminar o jogo, tem que ganhar ou empatar o jogo Pô, ali tá um money map, opa, eu vi, eu vi Opa, ih, tá ali, pô Ah, gênio Meio travando, normal de molhador De roupa, ali Nem sou eu, vou ser burro Provavelmente, futuramente, a gente vai precisar, a gente vai precisar, é, é, de, ó, sério Let's be smart Filho da mãe Acertei, acertei Pô, mesmo botão que pressionou o poder esse aqui, cara, o que é isso, jogo? Eita, meu lindo Hum, eu acho que eu vou ser Morreu Bom, bora pegar aqui a pessoa Ih, eu peguei, caraca, pega aí O que é isso? Sei lá o que é isso Balão e Coloca aí Tem que trocar esse botão aqui Bom, eu não gosto de ficar aqui sem a pessoa, tá legal? Vou logo dizer pra vocês Não vou, não gosto, não gosto, opa, opa, eu vi, não gosto de ficar perto da pessoa, gente, não vale a pena Falta três cipher, cipher é o... Pelo menos de Deus, estamos com um monte de burro mesmo, não é o cara de pau Os dois ali Pegou e enchei isso aqui O que é isso, o que é isso, a presença, eu não sei o que é isso aqui Isso aqui eu não vi, isso aqui no meu tutorial me mostrou 20 minutos, 20 minutos de tutorial pra não saber o que é que faz Tá meio travando, gente Só pra você Matei, matei um Faz esse shift aqui Olha a mulher Ele até tem que me zoar, isso Você tá zoando comigo Acabou, né? Ih, tem várias coisas bacanas do jogo, cara, que eu vi Que, por exemplo, ele tem elementos, por exemplo, pra te fazer com que o personagem Ele consiga aquele Olha, ele se soltou Ué Ah, tem mais um Não tinha visto que é mais um O que é que eu posso dar depois que eu uso pro pessoal? Você quer ser marionete, de verdade O jogo não recarregou, viu, cara Não usou, então eu vou passar por aqui Parece que eu tô jogando com um bot, cara O nome dele não sei de bote Deixa eu dar o arrozinho aqui pra cercar esse cara Pegou Você tá jogando com um bote, cara? A vitória é minha A vitória é minha A vitória é minha Bom, bora lá Vamos jogar o meu vídeo Pra gente terminar esse episódio aqui Desde já Se você gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Procurar vídeos No próximo episódio A gente continua Não, a gente vai continuar agora Desculpa, é o meu Inclusive eu já achei uma caixa Aqui, se eu apertar F1 aqui Pronto Agora sim Eu tenho minha mãozinha solta Tá um pouco sensível? Tá um pouco sensível? Aperto qual botão pra usar a caixa? Tô correndo aqui Acho que não sei se corre Vai mais barulho Eu posso apertar Se pra andar Ou contra Tem uma máquina bem aqui E essa coruja aí Estranha Droga, droga, droga Eu tô sem meu mouse aqui Tem que botar o botão Minha aqui Ele tá chegando perto Sai, sai, sai Não, corre Você é maluco Aperto eu botar errado Tá bom Morrendo Não, corre Ele foi pro outro lado Meu Deus O cara é meio Né Tem que Tem que estar com o mouse Tem que ganhar o jogo E empatar Muito antes Sai, sai, sai É muito bacana Tipo assim Apesar que eu achar Que uma tela de celular Ela fica poluída Que isso Esses covos aí Já acabou Dá pra escapar Já Eu não fiz Absolutamente Nada Fui só um zero Esquerda Vou pegar esse botão Aqui do espaço Por um clique Ele tá vindo pra cá Olha bem ali Aperta o contra aqui Pra andar bem Abaixadinho Quer ser Acho que isso já é o suficiente Meu ping tá bem altinho Falou Bom Com esse jogo aqui Maravilhoso Que eu fiz Que eu não fiz Nada Eu consegui escapar E bom É isso aí Se você gostar Clique no gostei Se inscreve no canal Pra um vídeo No próximo episódio A gente continua Galera Que horrível Que horrível Eu não fiz nada Até a pontuação Que foi baixíssima Gente É isso aí Eu falo pra vocês Jogem a identidade Procurem na Google Play E baixem Pra gente jogar em live Vou anotar Para as próximas lives Pra gente jogar Fechou Falou pra vocês